Você consegue conversar com as pessoas de uma forma que a gente em casa se sente numa consulta mesmo, num bate-papo com uma amiga, né? Como foi que você chegou no caso de família? No caso de família tinha um terapeuta diferente por programa, era uma loucura. Eu lembro. Lembra? Lembro. Então aí eu fui chamada, resisti porque eu tinha vergonha, falava, ai, sei lá, né, nunca fui pra TV. Aí um dia eu encarei e eu tenho um jeito muito simples de falar, né? Então o pessoal começou a entender de uma maneira tranquila e eu sou incisível, eu vou no ponto, porque o caso de família é um treinamento, né? Porque você tem pouco tempo pra falar e é algo que dê um leite ali, né? Sim, sim. Que atinja a pessoa pra chegar no ponto, é muito dinâmico, né? Isso. E aí foi acontecendo, eles me fizeram a proposta pra ficar fixa e eu tô lá há 15 anos. 15 anos no caso, a gente já passou por várias fases, inclusive desde o tempo da Regina, né? Da Regina Volpato, maravilhosa. Que tinha uma outra roupagem também, né? Era um outro formato o programa, né? É, era mais calmo, era... Mas eu adoro. A Cristina tem muita dinâmica, é muito engraçada. A Cristina, ela tinha que ser humorista, né? Porque ela é ótima, ela é muito engraçada demais e brava, né? Brava. A Cristina, ela tinha que ser, né? É muito engraçada demais e brava. A Cristina, ela tinha que ser humorista, né? A Cristina, ela tinha que ser humorista. O que é isso?